Obrigado por nos ter conseguido. Obrigado por nos ter assistido a esta entrevista. Diga-me o seu nome e idade. Manuel Luís de Araújo Lomba, tenho 70 anos. E onde reside? Faria. Ok, e agora para começar... Estava dos Alcaides, não é? Famosos. Para começar, diga-me, em que ano foi para a guerra e para onde? Foi para a guerra em 64, para a Guiné. O que é que sentiu quando foi chamado? Para a guerra? Sim. Bom, nós fomos chamados para a preparação operacional já com uns meses largos de preparação militar. De maneira que a coisa não era assim muito. Nós já fazíamos muita instrução militar, não só durante o curso de Quintena e Itavira, pela Serra do Algarve, por aquelas bandas. Mas depois fui dar uma recruta a Vila Real. E depois fiz a preparação operacional na Fonte da Tenha, em Lisboa, que era um pinhal e um à praia, fabulosos, de outra banda, não é? E de noite fazíamos instruções noturnas, assaltos, claro, incenações de assaltos e moscadas na Serra do Monsanto e em Montes Claros, em Lisboa. Portanto, quando fomos chamados para a guerra já estávamos familiarizados com o ambiente e com preparação física e psicológica. Basta que, por exemplo, na instrução militar, no nosso curso, durante a noite, depois de um dia a dar todo o exercício, tocava a Zerrasca, como dizia na tropa, e dá-me-nos um filme com soldados a berrar, com os intestinos de fora e sabe qual é a preparação psicológica que nós somos, tudo vamos para lá, não é? Isso acontecia, aqueles horrores e tal, depois já não são horrores, são coisas normais, não é? O ambiente é que faz as coisas, não é? Portanto, claro que a primeira vez, talvez seja aí que quer chegar, a primeira vez que sei mesmo para combate, o medo tem muita força e, portanto, o medo faz parte de nós, é nosso inimigo, é nosso amigo, porque nos tenta prevenir no pior, mas também é nosso inimigo, e eu posso dizer-lhe que calhou-me, foi para o norte, para uma região chamada Oio, o Célio de Mores, norte da Guiné, e, portanto, calhou-me, o meu grupo calhou em vanguarda, que é o que vai à frente, para o que der e vier, não é? Para conhecer e para o que der e vier. E os primeiros momentos, aqueles primeiros momentos, iam avançar e as pernas não obedeceram. Portanto, foram umas frações seguras, mas eu jamais esquecerei isso. E, pô, venci o medo, depois, todo o militar, de uma maneira geral, todos, e até com mais facilidade, os rurais ultrapassam o medo com uma facilidade fantástica, não é? Os cidadinos, aqueles mais civilizados, mais, que tinham melhor vida e tal, já tinham algo que perder, aquela malta não, aquela malta não, é para a frente é que se diziam eles e pronto. E aconteceu isso, aconteceu-me isso, o medo, eu sei que é o medo, não é? Todos nós temos medo, eu tenho medo, felizmente, a mim custou-me, outros custará menos, a mim custou-me a vencê-lo, mas acho que venci, depois venci o medo sempre. E como é que foi a viagem, como é que foi o barco? Fomos num cargueiro, 10 mil toneladas, era nos 900, chamado Benguela. Curiosamente tem uma história, que dois ou três anos antes, ocupava-se a transportar boçambicanos e angolanos agrilhoados para os trabalhos das roças de cacau de Santo Mé. Porque o cacau, com aquela americanização da Europa e dos gostos deles, pelo chocolate, etc., ganhou cotações extraordinárias e então toda a gente se dedicou a cultivar cacau em Santo Mé. E esse barco transportava os 2.000 e 3.000 agrilhoados até 60, 59, 60 para Santo Mé. Faz parte da nossa história isso. Foi o ministro Adriano Moreira, que ainda é vivo, quando, depois do início da guerra no Ultramar, ficou ministro do Ultramar, que aboliu o chamado Estatuto do Indígenato, que exceitava essa gente a isso. Portanto, as guerras às vezes têm razões muito profundas, não é? E depois até aconteceu um fenómeno, na altura havia os Beatles, os Beatles, começaram os Beatles disputavam a juventude, portanto, e quando nós embarcámos havia muito barulho no caio, nós éramos 900, as famílias a verrar e tal, aquilo toca o hino nacional e quando toca o hino nacional nós temos que pôr em sentido e incontinência, aquilo não há silêncio. mas depois, acabado o hino nacional, até o que só ouviu o barulho das pessoas a despedir-se e há um que estava assim mais em cima, começou a borrar, opa, 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 olha, estão a entrar os Beatles no cais da rocha, estão a entrar os Beatles, e a malta daquele momento triste, amargo, passou tudo a risco, ficou assim. Depois, quando passámos o trope de câncer, estávamos a jogar a sueca no Convés e havia um sargento, e esse era do quadro, eu era miliciano, havia um sargento do quadro do exército, homem novo, uma pessoa muito comunicativa, nós levávamos vacas no Convés, matavam as vacas para nós comermos, durante a viagem, não é, que era uma semana, e ele até tirou a camisa na última vaca, naquele mesmo tirou a camisa e foi torear a vaca antes de ser abatida, não é, depois já os comeu, e nesse mesmo dia, depois fizemos uma partida de sueca, que valia umas cervezas e tal, e ele ganhou a partida e perguntou assim, opa, se o tipo cair aqui dá morada, em que sítio é que lerpa? Lerpa é entre aspas, lerpa é dizer morre, e disseram, opa, é linda, não é pobre, dá uma corrida e atira-se mesmo ao mar, o barco parou, andou às voltas, etc, 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 veja lá, o que é que aconteceu lá, uma coisa, um facto desses que aconteceu na viagem, não é, e nós então, aquilo só tinha capacidade para a tripulação, e 17 passageiros, nós éramos 900, e então nós tínhamos umas tarimas, umas tábuas para dormir no Convés, nós, os soldados oficiais, não, foram, havia essas instalações que, e depois eram jipes, jipões, bombas de avião, bombas de atilharia, nós andámos estourados contigo, tudo bem, e lá passámos uma semana sob o Atlântico, lá fomos para Aráguiné, desembarcar a missão. Em missão, a nossa missão, a nossa função, uma missão, era de reserva, era pomposa, unidade de intervenção de reserva às ordens do comando-chefe. O que era isso? Era, havia o Forte da Amoura, em missão, que era um forte de 1700 e tal, feito curiosamente. Também tem história, o Forte da Amoura, São José da Amoura, que ainda existe, e o Zé, ainda é, o quartel da, o comando do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, e é onde tem os seus mortos, etc, etc. Tem Lógios Cabral, tem lá vários mortos heróis da pátria e salganiense. E, então, a Suécia perdeu, nessa altura, perdeu a favor do Pedro Urano da Rússia, aquela região de Portugal, aquela parte toda do Báltico, que a Suécia era um império. E a Suécia, o que é que tentou? Como perdeu o império a favor do Rússio, onde foi fundado o São Petersburgo, aquela história que ele toda era do barco, então eles também resolveram meter o seu alançazinho em África. E, então, foram disputar para aquela região, porque o único comércio que tinha, a única coisa válida na Guiné era o negócio dos escravos. Era apanhá-los. Nem era apanhá-los, era comprá-los aos seus chefes, não é? Comprá-los, depois, e eles iam para as Antilhas, onde é o São Domingos, e Cuba, e por aí fora. Os angolanos iam mais para os Estados Unidos. E, então, o rei de Bissau, que era um papel, pediu ao rei de Portugal a dizer, façam aqui um forte que eu não quero que os nossos escravos vão para as Antilhas. Não quero que a Suécia mandava para as Antilhas. Curiosamente, os suecos foram os grandes financiadores da guerra contra Portugal. É, em partir de 62. Foram os grandes... Aliás, o próprio orçamento do Reino da Suécia incluía uma verba para o Pai do Chefe. Claro, uma dessas soluções era o seguinte. Nós estávamos ali, naquela unidade, e depois o comandante-chefe, o comandante-chefe e os comandantes dos três ramos. Há o comandante da Força Aérea, o comandante da Marinha e o comandante do Exército. E depois, o comandante desses é chamado comandante-chefe, que é o comandante desses todos. Por acaso, a Guiné acumulava com o governo. Era o governo, era o governador e comandante-chefe. Era o único caso em que acumulava. Parece que houve um caso ou outro, sei se é Angola ou Moçambique, mas normalmente ali acumulava, a partir da Guerra do Como. E então nós íamos, íamos do avião ou daquelas lanchas de desembarco na Normandia, que aquelas têm assim um tempo ao grande, e nós saímos a correr, enxoframos, enterramos pela lama dentro, depois é preciso agarrar-nos uns cabos para nos tirarem, não é? E nós íamos, e andava connosco, nessa altura, atuava connosco de sacamento de fuzileiros, acho que oito ou nove, comandado por Alpincavão, aquele servo oficial de armada, que ainda é vivo, que assaltou Conacri, aquela servo operacional que foi comandada por ele. Tinha uma companhia de paracadistas que era comandada por um capitão que morreu depois num combate, passado algum tempo morreu num combate, e os paracadistas, os paracadistas, os fuzileiros e os comandos, os grupos dos comandos que tinham sido formados em Angola, que eram um senhor, um alférez miliciano chamado Maurício Sareiva, extremamente duro na guerra, porque o viu matarem toda a sua família em Angola, quase à frente dele, de maneira que era extremamente eficiente na guerra, era mesmo uma máquina de guerra. Morreu, olha, morreu aqui há um ano, talvez, morreu aqui há um ano. Pronto, e nós tivemos um ano assim. Portanto, fui para o norte, andava naquelas regiões que eram os santuários deles, no Morés, Oi, o Talicó, Bironque, naquela zona de Mansabá, depois também andámos no sul, no Cantanhês, em Cassina, em Cafina, em Fulacunda, por aí, em Cassol, na Bubba, tanto tias para ali, então andávamos de avião, não tínhamos chego, aquilo era uma coisa impressionante, sabe? Nós, ao fim de um ano, podíamos com um gato morto pelo rabo. Aquela vida intensa, sem descanso, uma alimentação nem sempre adequada, porque mesmo a nossa arroba calhau era seco como palha, ia daqui, mesmo quando nós comíamos o que era tradicional, que não sabia nada, o pão era azedo, quer dizer, era uma coisa impressionante, e a adaptação ao clima tropical. Nós fomos na época das chuvas, a chuva aleija, a farda se jogou-nos e já pude ser no corpo, ou seja, na época das chuvas, nós molhámos, transpirámos, molhámos, sacámos no corpo, transpirámos, sai o sal, aquela salida, sai molhámos, transpirámos, ao fim de um mês ou dois, a farda se desfaz-se, no corpo. Portanto, passámos muito. Depois, como já estávamos assim, como é que seja, já com pouca resistência física, então fomos colocados ao fim do ano num sítio que era maravilhoso, porque na intervenção, nós chegamos de missal, fazemos uma guerra, uma semana, 15 dias, uma vez que tivemos 62 dias e tal, mas foi para o extremo leste de Baburum Tuma, que é mesmo no extremo leste da Guiné, metida, rodeada de inimigos por todos os lados, e então aquilo a guerra não era hoje por semana, era três vezes por dia, e foi assim. E aí E aí